Oi Araraquara, começa agora o canal direto com a Prefeitura, programa que aborda as principais ações das secretarias e coordenadorias da Prefeitura de Araraquara. Chegamos na reta final do ano de 2022 e com isso iniciam-se as temporadas de festas de encerramento e as festas de final de ano. E com as oficinas culturais municipais de Araraquara não seria diferente. E neste final de semana teremos a festa, ou melhor, as festas de encerramento das atividades do ano de 2022. Para nos convidar para os eventos deste ano, recebemos no canal direto com a Prefeitura de hoje a coordenadora executiva das oficinas culturais municipais de Araraquara, Rafaela Berto Pucca. Boa tarde Rafaela, tudo bem? Tudo bem, boa tarde Erika, boa tarde aos internautas da Prefeitura Municipal de Araraquara. Rafaela, eu já começo te perguntando a informação completa. Qual é a data, local e horário do evento, do panorama das oficinas culturais municipais de Araraquara deste ano? Então Erika, o panorama vai acontecer agora, nesta sexta-feira, a partir das 19 horas no CEAP, que é o Centro de Eventos de Araraquara, ali onde o pessoal identifica como a Pacira, né? Sim, certo. Local conhecido de toda a população araraquarese, não tem como errar, né? Sim. O tema do evento deste ano é Memórias do Hoje, protagonizando a nossa história. Você pode nos explicar qual o significado deste nome? Então, o panorama é a nossa grande festa de encerramento das oficinas culturais municipais. E nós estamos muito ansiosos este ano, por quê? Porque, dessa vez, é uma retomada completa. Teremos 500 alunos em cena, né? De diferentes instituições, vários espaços onde acontecem as oficinas culturais e todas as nossas linguagens artísticas, né? A gente vai ter várias apresentações. Data, local e horário. Sim, vai acontecer no Cear, então a gente já começa recebendo um público com a orquestra de viola e violões, que vai estar acontecendo no Sagão, né? Entrando, né? Sendo conduzido pelo Maracatu dos Alunos do Lar, Rita Maria de Jesus. E chegando no anfiteatro, esse público vai ser brindado com várias apresentações que traz à tona esse tema, que é Memórias do Hoje, protagonizando a nossa história. A sugestão temática foi feita pela professora de teatro, a Gabriela Rodrigues. E a gente abraçou prontamente, por quê? Nessa retomada presencial, a gente quer falar dos nossos alunos, a gente quer falar as nossas histórias, a gente quer contar as nossas realidades. E aquilo que a gente vivencia todos os dias nas oficinas. Então vai ser performance de teatro, da oficina de tranças, que foi assim, um grande momento que nós abraçamos esse ano. Então, as mulheres do Quilombo Rosa, o OITs, né? A gente está trazendo esse espaço dos CRAs e tudo aquilo que foi construído. Então, na verdade, quem são os protagonistas? Nossos alunos, né? Os centros de referências, instituições parceiras. Então a gente vai contar um pouquinho da história desses aprendizados, né? Essa diversidade que faz parte do programa. Ah, ótimo. Então, com certeza, com toda essa descrição, vai ser um evento maravilhoso, né? Ah, será. Estamos convidando toda a população. E essa seria a outra pergunta. Ele é aberto para o público em geral. Então, quem quiser participar do evento, pode ir lá assistir a todas as apresentações, aberto? Sim. Está aberta a toda a população. Mas, assim, corre, não chega atrasado. Por quê? Os familiares desses nossos alunos estarão presentes, com certeza. Ninguém quer perder. E se a gente tiver a lotação máxima, aí a gente não vai conseguir fazer com que o público entre depois do início do evento. Então, se você quer participar, chega com antecedência para garantir a sua presença no auditório. Ah, perfeito. Você acabou de citar, né, Rafaela, que são cerca de 500 pessoas que vão fazer parte de toda essa apresentação. E qual é a faixa etária média? Nós temos alunos a partir de 4 anos de idade até 80 anos de idade em cena. Nossa! Então, assim, os alunos da capoeira, do balé clássico, a partir de 4 anos. Muitas crianças, jovens, adolescentes, adultos, porque a gente vai ter um momento do samba rock, do hip hop. Também, né, o momento que a gente vai trazer as nossas alunas adultas da oficina de tranças, do teatro, né? E aí, a gente encerra com uma apoteose gigante, trazendo todo esse corpo docente em cena, que se chama Educar Ação. Olha, que lindo! Nossa, já fiquei emocionada só de ouvir você falando. Imagina no dia do evento, então, né? Na população de Araraquara. Quem estiver interessado em participar dessa belíssima apresentação de encerramento do ano de 2022, compareçam na hora, no evento. Não vai ter distribuição antecipada de ingressos, é por hora nem de chegada mesmo, tá? Além desse evento do dia 11, Rafaela, você também pode nos contar sobre o evento do dia 13, do domingo? Sim, a gente tem uma novidade que vai acontecer lá no Céu das Artes do Jardim São Rafael, que é um evento de arte urbana. Nas oficinas culturais, Érica, a gente também tem a oficina de grafite. E os alunos da oficina de grafite vão finalizar um mural ao vivo, neste domingo, no Céu das Artes lá do Jardim São Rafael, a partir das 3 horas da tarde. Tem uma programação também. Uma programação que conta com o DJ Lelê, os alunos de break das oficinas culturais, a entrega desses grafites de arte urbana, né? Então, a gente teve a participação dos professores das oficinas culturais, a Lívia Ranzotti, o Marcos Canato, a Amanda Amaral, e a participação especial também do Murilo Boni e do Iconicá. Esses murais já estão prontos. Os alunos grafitando o último mural e uma edição especialista da Batalha na Fonte, que vai acontecer nesse domingo, dia 13, a partir das 3 horas da tarde, no Céu das Artes. Então, excepcionalmente, este domingo, a Batalha da Fonte será no Céu das Artes do São Rafael. Exatamente. Olha só, pessoal. Então, o pessoal do Hip Hop estão todos convidados, não só do Hip Hop, né? Mas de todos os movimentos artísticos municipais. Mas vocês já estão convidados desde já, então, para esse evento. Vamos lá. Rafaela, você pode nos fazer um balanço de como foi as oficinas culturais municipais do ano de 2022? O que a gente pode levar de lição do ano de 2022? Olha, foi a nossa retomada, né? Então, a gente teve uma experiência no ano passado de tentar fazer as oficinas culturais no formato online. Aconteceu, né? De maneira restrita, reduzida, ampliando para um outro público que não era o nosso público, Mas a gente sentia falta. A gente sentia falta do contato, do estar junto, do produzir, do apresentar, né? E aí, essa retomada de 2022, ela não podia ter outro nome que não fosse Memórias do Hoje. A gente queria falar sobre nós. E é isso que a gente vai colocar em cena, né? Hoje nós estamos nessa retomada com 2 mil alunos inscritos, né? Entre instituições parceiras, inscrições diretas nos espaços de cultura, Céu das Artes, Centro de Artes e Ofícios, os centros de referência também, que são grandes parceiros, né? E todo mundo estará em cena. E aí, ó, já levantando que a partir de fevereiro a gente abre inscrições para as oficinas culturais de 2023. Agora é isso, com novidades. Olha só! E os interessados para as oficinas de 2023, como fazem para se inscrever? As inscrições provavelmente estarão abertas a partir de fevereiro. A gente vai divulgar em todos os canais da Prefeitura do Município de Araraquara, mas se você quer alguma informação mais específica, é só escrever para o e-mail oficinas-culturais-araraquara-gmail.com ou procurar a gente no Centro de Artes e Ofícios da Vila Xavier. Você pode passar o endereço? É na rua Andrelino Alves Pinto, número 170, que é Jardim Floridiana Vila Xavier. Ah, perfeito! Então, interessados em 2023, que com certeza após a apresentação terão vários, é só, então, comparecer ao local das oficinas culturais, que a Rafaela acabou de citar, ou entrar em contato antes do período das inscrições, pelo e-mail que a Rafaela acabou de citar também. Rafaela, muito obrigada pelas informações sobre hoje. Desde já te parabenizo, não só pelo evento em si, que nós teremos agora na sexta-feira e no domingo, mas também por toda a gestão e por toda a coordenação das oficinas do ano de 2022. Com certeza essa retomada não seria possível se não tivesse essa equipe maravilhosa coordenada por você dentro da coordenadoria executiva das oficinas culturais municipais. É, e lembrando, né, gente, vai ter muita dança, música, vai ter cultura popular, né, e eu já agradeço essa equipe maravilhosa de 40 educadores das oficinas culturais, que sem eles nada seria possível. Sim, e como você citou num programa anterior, todos, praticamente todos, crias das oficinas culturais municipais, né? Muita gente. Ah, um beijo especial também para as nossas educadoras de artesanato e artes visuais, que estão responsáveis pela ambientação do nosso espaço. Cenário, figurino, adereço, tudo é feito dentro das oficinas. Ah, ótimo. Feito de vocês, para vocês, mas também para toda a população de Araraquara poder prestigiar e acompanhar a conclusão desse trabalho tão maravilhoso que vocês realizam. É isso, né? Agradecemos desde já a participação de todos os internautas, como o Lucas Gustavo, que mandou aqui o seu aplauso para toda essa iniciativa que foi divulgada no programa de hoje. Lembrando que, assim como o programa de hoje, todos os demais continuam disponíveis em todas as plataformas digitais da Prefeitura de Araraquara, inclusive no formato podcast. Nos vemos no programa de amanhã, mesma hora, mesmo canal. Tchau!